Fala galera, tudo bom? Meu nome é Maurício, eu sou malquino aqui em Brasil, Academia Calasandes, Academia Dinizio Monteiro. Hoje eu vou passar para vocês uma posição, espero que gostem e vai estar comigo o meu amigo Diego. Vamos lá! Posição, várias vezes, tem caras que gostam de fazer essa posição, então tem que segurar bem a pegada, faz meu posto no bíceps dele. Porém não consigo bem, aqui depois ele vai passar de qualquer jeito. Então, quando o nosso chega lá, tem que conseguir a segura bem pegada, segurar aqui e isso perna, vai vir lá, levanta o quadril e entra esse canjo lá. Porém depois se não conseguir ele passar nesse lado ou nesse lado, aí depois o que eu vou fazer? Eu vou levantar e segurar a faixa dele, porém, faixa e isso perna, direto, aí vem aqui, aí eu vou entrar. Chintando, na sua cabeça, segura a outra perna, levanta. Mais uma vez. Então, o cara vai passar. Segura a perna, entra. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, o cara vai passar, segurando, o quadril para trás. Encantado, segura a perna. Tchau.